Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui em uma festa tão bonita, com tantas pessoas, com tantas responsabilidades e compromissos para mudar o Brasil. Muito obrigada. É um privilégio poder falar para cada um de vocês, de estar aqui com cada um de vocês, nesse momento em que nós, da Rede Sustentabilidade, celebramos o encontro entre a Rede e o Partido Verde. Celebramos o encontro das candidaturas à presidência da República de Eduardo e Marina, ou de Marina e Eduardo. Nós vamos e estamos aqui para fazer algo que o Brasil precisa. E eu quero começar fazendo um agradecimento especial à minha família. Meu marido, o Fábio, não pôde vir, minha sogra, tem 82 anos, está muito doente, teve um problema de saúde ontem à noite e ele ficou cuidando dela. Ele não está aqui. Mas a minha filha acabou de me reportar que eles estão assistindo pela internet e de que a Dona Neide cantou o hino nacional todinho. E isso, para nós, é uma vitória, porque ela está com Alzheimer. É uma grande vitória. Obrigada, Dona Neide, por nos seus 82 anos, puxar pela sua memória para cantar o Brasil. Fico feliz de ter aqui nesse dispositivo, meus filhos, minha primogênita, Shalom, seu marido, Felipe, minha filha, Mayara, não pôde vir, porque hoje é dia de trabalho duro, ela é jornalista, como vocês que estão aí acompanhando. Meu filho Danilo, sua namorada Carla, minha filha Moara, que estão aqui. Meu sobrinho Eudes, que representa a família do Acre, minhas irmãs, sobrinhos que não podem estar aqui. Muito obrigada pelo sustento, pelo suporte que vocês me dão no dia a dia. Eu agradeço, de um modo especial, aos dirigentes, militantes, simpatizantes, voluntários da Rede Sustentabilidade, os que estão aqui e os que não podem estar conosco nesse momento. E quero cumprimentar a todos eles, as pessoas dos nossos porta-vozes, Pedro Ivo, e de nossa porta-voz, Laís, e de nossos coordenadores de campanha, que agora serão fortalecidos, mais encorpados com aqueles que virão pelo Partido Verde, representando a coordenação conjunta da nossa campanha, Andréia Gouveia e Lourenço Bustani. Agradeço igualmente a todos os dirigentes, militantes, simpatizantes do Partido Verde, a quem cumprimento a todos os que estão aqui, os que estão nos acompanhando pela internet, das pessoas do presidente nacional do Partido Verde, Luiz Pena, do candidato a vice-governador do Distrito Federal, junto com Rodrigo Hollenberg, Eduardo Brandão, e de meu querido amigo de Luta e de Luta e de Paz, que aceitou o desafio de caminhar comigo nessa jornada, ombro a ombro, lado a lado, Eduardo Jorge. Muito obrigada pela disposição de vocês em ajudarem a fazer a transição para o Brasil que tanto sonhamos e que tanto queremos. Os que acompanham a luta socioambiental no Brasil, a luta dos verdes, sabem que o que nós temos aqui entre eu e o Eduardo é uma nova forma de caminhar juntos, porque nós estamos juntos ao longo da vida, nas causas, nas posturas e em muitas de nossas atitudes e ideias. Ele lutando em favor do meio ambiente, eu também, da saúde de qualidade, eu também, da justiça social, eu também, na luta para que o desenvolvimento sustentável pudesse acontecer em um dos espaços mais difíceis que são nas cidades. Enquanto eu venho com a minha trajetória da luta para a proteção do desenvolvimento sustentável e eu estava nas florestas e os jornalistas sempre me perguntavam qual era o perfil do vice. Eu sempre dizia um perfil complementar, mas não dá para adiantar um perfil complementar. E sempre me orgulhava muito do nosso ouro da casa, Bandeira, Miro Teixeira, nosso querido Ricardo Paz de Barros, o Marcos Palmeira. Me orgulhava muito, mas todos eles diziam, se a gente quiser aliança com o PV, não é? Nós podemos transformar esse ouro em diamante. E eu agradeço a eles por essa sustentação. Então, estamos muito gratos, Bandeira, e muito felizes com a aliança que fizemos. E retomando a questão da complementariedade, muitos vão dizer, mas vocês são ambientalistas, têm até um jeito meio parecido. E eu quero dizer que há muitas complementariedades. A experiência dele nas cidades, a sua grande contribuição para a saúde pública brasileira, minha querida Heloísa Helena, é algo, um ativo político, técnico, ético, fundamental nesse momento de grave crise da saúde brasileira. É sim um encontro programático, não é de conveniência, não é por tempo de televisão, não é para ter dinheiro para pagar marqueteiro, milionário, para enganar os brasileiros, como nós já vimos na eleição passada. É uma aliança para ajudar a transformar o Brasil. E quero agradecer de um modo especial a população do meu querido Estado do Acre, porque foram os primeiros a acreditar no meu potencial político. Sem o voto dos acrianos que me elegeram pela primeira vez ao Difax, como senadora do Brasil, Randu, coisa que você faz muito bem, você, João Delí, o nosso decano teve que sair, porque senão tem que pagar aquela passagem mais cara, e nós estamos com muito rigor em relação às nossas finanças. É coisa que não teria acontecido sem os acrianos. Foram eles que deram o primeiro passo. Muito obrigada, meus companheiros. Agradeço de um modo especial a todos os brasileiros e brasileiras que desde 2010 vêm se dispondo ao diálogo, ao debate, comigo. 2010, 2014 e continuo dispostos a esse diálogo, independente de votarem em mim ou não. Afinal de contas, eu, desde 2010, tenho reivindicado que a gente deve fazer o debate, não é o embate, que a gente deve ter uma visão de que pessoas boas existem em todos os partidos, assim como pessoas ruins também. Uns têm mais, outros têm menos. E por isso, não tenho dúvida de que nesse momento, como disse Eduardo Jorge, nós somos o projeto mais preparado. E a minha candidatura e a sua é a que está em melhores condições de unir o Brasil. Porque não temos a pretensão de ser os donos da verdade. sabemos que ela não está, como disse o Schertet, com nenhum de nós, como propriedade, mas entre nós. E é por isso que desde 2010, tenho dito que nós vamos fazer um realinhamento político, um novo alinhamento político, acabar com essa oposição cega que só vê defeitos, mesmo quando existem acertos que são evidentes. acabar com a situação cega que só vê virtudes, mesmo quando existem erros que são inaceitáveis. Não queremos abolir a inteligência, não queremos abolir o ato de pensar, não queremos abolir da política o ato de ter um posicionamento firme e independente quando é necessário, mesmo sendo do mesmo partido, mesmo sendo do mesmo governo. É assim que a gente não leva o país para essa situação de quase um país cindido, que temos a responsabilidade de não deixar que isso aconteça, como vemos a triste realidade que acontece hoje na Venezuela. Meus amigos, antes de falar de algumas questões, eu queria revisitar junto com vocês um pouco dessa trajetória. Eu fiquei, Eduardo, claro que emocionada quando você disse que eu sou o programa. E eu entendi a generosidade metafórica de suas palavras, mas nós sabemos que é fundamental o programa. E a rede, nesse momento, vai tomar tudo o que já havíamos produzido com movimentos, com empresários, com especialistas, com ativistas, com aqueles que estavam dispostos a nos ajudar e receber as contribuições do Partido Verde. Portanto, tenham um pouquinho de paciência, porque, de fato, nossa aliança é programática, não é pragmática. Mas antes de entrar em algumas ideias, eu queria só revisitar um pouco dessa trajetória de vida, que também está como parte desse programa. Não o programa, mas talvez a sua assinatura. E você também, Eduardo, é essa assinatura com a sua vida e com a sua trajetória. Hoje, tenho 60 anos e eu sei que vocês são pessoas muito educadas, mas parece que esqueceram de dizer que não parece. Eu sempre brinco com isso, não é? Tenho 60 anos, quatro filhos, sou casada, professora de história, professora de história, profissão que tenho muito orgulho de tê-la. Me especializei em psicopedagogia e teoria psicanalítica e fui pelo caminho da política, mas nunca me afastei de manter os meus estudos, sobretudo aqui na Brasília e depois, que é a psicanálise e a psicopedagogia. Sou uma pessoa também movida à fé. A fé que tem os fundamentos que foi tão bem colocados aqui pelo nosso querido pastor Levi, o primeiro a abrir essa convenção com um discurso. Fiquei muito feliz de ouvir a Célia, de ouvir os nossos parlamentares, de ouvir a Joênia, de ouvir meu querido amigo Eduardo Janetti, que me ajuda desde 2010, mostrando que a sociedade tem um papel relevante aqui. Mas, como eu disse, sou movida, sim, a fé e a determinação. A fé para remover as montanhas que eu não tenho como escalar, e não foram muitas e não são muitas na minha vida e na vida de cada um, minha querida pastora Eliana. Mas também a determinação para não ter que transferir para a fé aquelas montanhas que a gente precisa escalar sob pena de estar pecando contra Deus ou de estar tentando a Deus. Tem coisas que a gente precisa fazer, trabalhar, se comprometer. E isso é escalar as montanhas. É fé e determinação. Sou uma pessoa apaixonada pela palavra. Me apaixonei por ela com minha avó, que gostava de literatura de cordel. E como uma pessoa apaixonada pela palavra, sei que o diálogo é a melhor forma de evitar com que esta mesma palavra não seja ultrajada, voltando vazia. Porque quando você fala unilateralmente, a sua palavra volta vazia. Mas quando você se dispõe a interagir com o outro, se colocar no lugar do outro, principalmente esse outro que hoje está com justa razão, revoltado com tudo o que tem acontecido na política, quando nos dispomos ao diálogo, nós podemos fazer com que a palavra cumpra com o seu papel transformador no convencimento para a ação. Eu venho de um Brasil profundo, lá da Amazônia, do meu estado do lacro. Lá aprendi os propósitos de viver e os compromissos que trago até hoje. Tive meu caráter, minha postura e atitude política temperados na foja de pessoas que me são muito importantes. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Meu pai, o filme me ajudou bastante, não preciso repetir. Vocês viram. Minha mãe, vocês ouviram. Minha avó, vocês ouviram. Mas meu tio, Pedro Mendes, vocês não ouviram, que era muito importante para mim. Ele era um cesteiro, era carpinteiro, cerameiro, ferreiro, um exímio artesão. Me ensinou muito no seu silêncio, sentada ao lado dele, embaixo da nossa palafisa, vendo ele forjar cada facão, cada faca de seringa, cada machado, que muitas vezes, pela tenacidade do cumaru de ferro, ficava todo brocado. aprendi muito com o Pedro Mendes, um homem que com 12 anos decidiu ir morar com os índios e só saiu de lá depois de 30 anos. Aprendi com ele que sou parente dos nossos pobres originários. Na juventude, tive um outro mestre, além de meu pai, minha avó, minha mãe, tanta gente, meu tio, que foi o Chico Mendes. São muitos. Poderia citar, Clodo Visboff, D. Moacir, tanta gente, mas eu vou homenageá-los na pessoa do Chico Mendes. Com ele, eu aprendi que valentia sem causa é apenas um disfarce de medo que se disfarça em bravura. E de que o melhor antídoto, o melhor remédio para o medo de enfrentar situações difíceis para defender as causas que a gente acredita, chama-se compromisso. Então, o que me faz estar aqui nessa tribuna, meu querido jovem amigo Zé Gustavo, é o compromisso. Sei que todo mundo que está aqui é porque tem compromisso. E essa é a melhor forma de começar uma campanha, com compromisso. Vocês todos sabem que me alfabetizei aos 16 anos, lá em Rio Branco, como o Brau, supletivo de primeiro e segundo grau, isso tudo vocês já conhecem, que eu sou um milagre da vida, dos médicos, e principalmente de Deus. Cinco malárias, três hepatites, uma leuce maniose, uma contaminação por metais pesados. mas, como é bom, depois de ter enfrentado tudo isso, com a ajuda de Deus e das pessoas, está aqui, saudável, há 60 anos, mãe de quatro filhos, e com esse poste admirável. nunca, nunca me esqueço do primeiro dia em que fui na sala de aula, em que a minha professora, infelizmente, em função de um ensino, um sistema perverso de educação, por não pagar corretamente, por não treinar corretamente, por não dar formação continuada para os seus professores, me recebeu com uma pedagogia estranha, minha querida Célia. Ela me chamou, e eu não sabia que tinha que dizer presente, e eu fui na mesa dela. E ela disse, o que você está fazendo aqui? E eu disse, a senhora me chamou, e ela disse, quando a gente chama, a gente responde presente, não vem na mesa, você é abestado? Eu a compreendo, e ela me deu os rudimentos, que me fazem estar aqui agora. Naquele momento, eu tive muita vergonha, mas nesse momento, como professora, como mulher, como mãe, sabendo que ela não tinha culpa de não ter a pedagogia, de não ter os conhecimentos que todo professor deve ter, ela foi a base, a pequena fresta, para que eu estivesse aqui, orgulhosa, de ser professora de história pela Universidade Federal do Acre, de ser formada em teoria psicanalítica pela UNB, em psicopedagogia pela UAPSIVA da Argentina, em psicopedagogia pela Universidade Católica de Brasília, vejam o que faz uma pequena fresta da educação na vida de uma pessoa. Quanto mais, quanto mais quando a educação for uma porta, e não uma fresta, quanto mais quando a educação de qualidade for para todos e não para alguns, coisa que hoje, infelizmente, não temos, e compromisso que assumimos com recursos, com propostas para melhorar a qualidade da educação, mantendo o que já existe, com a humildade de receber dos movimentos, inclusive de um que está contribuindo com todos os candidatos, ou todos pela educação, propostas para que ninguém mais tenha que passar por frestas, mas por portas. Nosso país é um país que se orgulha das exceções. Nós nos orgulhamos muito das nossas exceções. Quem não se orgulha dessa biografia agreste? Quem não se orgulha de pessoas como o Betinho? Quem não se orgulha de Joênia? Quem não se orgulha de Pelé? Quem não se orgulha de João Derli e de tanta gente? A gente se orgulha das exceções. Mas nós temos que construir, no presente, como disse o Eduardo, com os pés no chão, as condições para que também nos orgulhemos das regras. Porque no dia que nos orgulharmos das regras, eu não precisarei mais ser uma exceção, que mesmo tendo chorado de vergonha, no outro dia teve coragem de voltar para a escola. Porque todos serão recebidos com a pedagogia correta, com o acolhimento correto, independente da cor, independente da orientação sexual, independente da condição econômica, independente do credo. Vocês sabem que, muito jovem, entrei na vida política. Aos 26 anos, como deputada federal constituinte, fui a quinta mais votada, mas naquela época, o partido que concorri, que foi o Partido dos Trabalhadores, não fez a legenda. Depois, vereadora, deputada por quatro anos, senadora da República Federativa do Brasil. Foi uma eleição improvável, em que todos os institutos de pesquisa me colocavam em quarto lugar. Em quarto lugar. Mas, o voto do Estado me colocou em primeiro lugar. elegeu a primeira seringueira senadora da República. Fui ministro do Meio Ambiente. Me orgulho. Basileu, Pedro Ivo, Jane, Maristela, tem um amor. E os que eu não estou citando, Muriel, e, meu Deus, abri uma janela aqui. Era muita gente. Certo? Me orgulho daquele nosso trabalho. Um trabalho em que não inventamos a roda, Marcos Palmeira. Transformamos em políticas públicas. Nós conseguimos dar escala às boas ideias que vinham da sociedade, Marcos Santilli. E você foi um dos que nos ajudou trazendo boas ideias e boas críticas, como é dos ambientalistas. Nós não somos daqueles que aderem por aderir. Nos orgulhamos. Fizemos um plano de combate ao desmatamento para pegar um exemplo. Numa situação de crescimento econômico, elevação de preço de commodity, desmatamento que chegou a 27 mil quilômetros quadrados, o mais alto tinha sido com o Fernando Henrique, 29 mil quilômetros quadrados. Quando fizemos o plano, poucos acreditavam que daria sucesso, mas conseguimos com ele reduzir o desmatamento em mais de 80% por 10 anos. Criamos 24 milhões de hectares de unidades de conservação. trabalhamos para aprovar os projetos de licenciamento mais complexos em parceria com vários órgãos do governo e dos governos estaduais. Nossa gestão foi uma gestão altamente premiada dentro e fora do Brasil. Isso é não ter vaidade de receber as boas contribuições da sociedade, as boas contribuições de todos os partidos, não importa, mesmo que seja um partido divergente. Quantas vezes, mesmo quando o Fábio Feldman ainda era do PSDB, Maristela Sá, em que o Zequinha não era ainda muito próximo, porque eu ainda tinha um certo distanciamento, mas vendo que ele de fato virou um ambientalista. Nunca me privei de ligar para eles para pedir ajuda para os projetos que acreditavam. eu poderia continuar falando de todas essas coisas, mas eu vou chegar um pouco já nesse final. fui candidata duas vezes, 2010, uma campanha linda, maravilhosa, quando terminou a campanha, 19 milhões de votos, muita gente achava que eu ia ter traço, PB, você que gosta de números, traço, imagino que meu amigo Eduardo Viola, que tanto me ajuda, poderia dizer, meu Deus, se a Marina tiver pouco voto, vai ser uma desmoralização internacional. E, de repente, todos nós fomos tomados de profunda alegria com aqueles 19 milhões, e eu me lembro que o meu sorriso na foto era tão largo que o pessoal da imprensa dizia, senadora, a senhora está mais alegre do que os que foram para o segundo turno. Em 2014, uma campanha difícil, perdemos o Eduardo Campos, uma tragédia, e não tem como assumir o lugar de alguém que perdeu a sua vida, deixou a sua família, sua querida Renata, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos, se empoderando nesse lugar, sorrindo, como se fosse uma oportunidade de agora ficar no lugar que gostaria de estar. Eu queria ter sido candidata pela rede se não tivessem caçado o nosso registro, mas jamais às custas da vida de uma pessoa cheia de vida, cheia de sonhos. Foi muito difícil aquela campanha, e como se não bastasse, não estava concorrendo para as mesmas coisas com meus adversários. Eu concorri, André, à presidência da República Federativa do Brasil, mas muitos concorriam ao mecanismo criminoso que assaltou a Petrobras, o Banco do Brasil, o BNDES, a venda de medidas provisórias. Não tinha como ser diferente. Eu entrei com o padrão de 2010, porque eu olhava para a Dilma, olhava para o Serra, olhava para o Plínio, olhava para os demais, e eu dizia temos diferença, temos divergências, mas somos pessoas do bem. E ia cumprimentar todo mundo nos camarotes, camarins deles, nos debates. Em 2014, foi uma guerra sem parâmetros, sem ética. Até a guerra tem ética. por isso, a Marina que chega aqui traz essa trajetória da menina do Seringal, que de tanto receber generosidades, mesmo quando elas vinham travestidas de alguma grosseria, entra com o coração tranquilo. Com o coração tranquilo. querendo o melhor para o Brasil. Com o mesmo espírito de que pessoas boas existem no PT, no PSDB, no PMDB, em todos os partidos. Com o mesmo espírito de que se ganhar, vamos, eu e Eduardo, governar com os melhores, mas não só dos partidos. Os melhores também da academia, os melhores do empresariado, os melhores dos trabalhadores, os melhores dos movimentos sociais. porque não podemos substituir 200 milhões de brasileiros por apenas 35 partidos. Não é inteligente. Os partidos podem, sim, ajudar. E vão ajudar. Aí muita gente me diz, mas como? Com esse Congresso, com dois deputados e um senador, ainda que valam por muitos. eu digo, não me perguntem como é que a gente governa com apenas dois senadores e um senador. Perguntem como é que não se governa, como a Dilma não governou, como o Temer não governa, com mais de 300 deputados. e não insistam, não insistam nessa fórmula, não insistam nessa fórmula. Foi ela que levou o Brasil para o fundo do poço e se ela se repetir, ela levará o Brasil para um poço sem fundo. Vamos criar uma superfície chamando para entrar em campo. Está aqui o campo. Para entrar em campo todos aqueles que querem vir ajudar até um Brasil que aposta em uma nova forma de governar, em novos sonhos para nos impulsionar para o futuro. Por que não dá mais para ter dois pesos e duas medidas compactadas? atuando com a corrupção, deixando o foro privilegiado. Não dá mais para ser humilhados por 13 mil desempregos que assolam a vida das pessoas. É quase 25 milhões de desempregados, eu disse 13 mil são milhões, de desempregados. Não dá mais para ser humilhado por isso. Não dá mais para ser marcado para morrer na fila do SUS porque não consegue marcar uma consulta, um exame, um atendimento digno. Não dá mais para que os mais pobres paguem sempre o preço do sacrifício enquanto existem alguns que o sacrifício jamais chega às suas portas. O 1% mais rico concentra 48% de toda a riqueza do nosso país enquanto a metade mais pobre apenas 3% dessa mesma riqueza. Não dá mais para ter mulheres que não têm como deixar seu filho numa creche, para jovens que não conseguem os recursos para financiar suas startups, para o trabalhador que quer montar sua oficina, para o cidadão que quer empreender em um ambiente saudável em que os amigos do rei não sejam eleitos como campeões no BNDES enquanto aqueles que querem desenvolver seus negócios de forma honesta, competitiva e competente ficam no último lugar da fila. Não dá mais para ficar numa situação em que a maioria da população quer mudar e não muda. Porque é isso que vem acontecendo nas últimas décadas. Não dá mais para crianças como Marcos Vinícius morrer enquanto vai para a escola, enquanto os mais altos cargos da República são sabotados por pessoas que se escondem dentro dos palácios e do Congresso para não serem alcançados pela justiça isso precisa acabar. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Então, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Acho que as pesquisas que são feitas pelos especialistas, o tempo todo, elas nos trazem uma informação que é preocupante. Uma grande quantidade de brasileiros e brasileiras não decidiram se vão votar, se vão anular o voto, o que vão fazer. A maior parte são mulheres. Mulheres que ficam condenadas na fila do SUS. O feminicídio é algo que mancha ética, política, culturalmente o nosso país e, sobretudo, institucionalmente. Ontem, ficamos todos chocados com aquela situação que vimos nos meios de televisão. A indignação é legítima e, se não formos capazes de dialogar com ela, de acolhê-la, as pessoas vão de alguma forma manifestá-la em caminhos que mais são descaminhos do que é alguma saída. Temos que saber acolher essa indignação. E é por isso que focamos que a mudança precisa, primeiro, acontecer na nossa postura política. é a política e a má política, não a boa política, é a má política que tem sabotado o futuro do Brasil. Brasil, nós éramos a oitava economia, nós éramos o país que tinha tirado 40 milhões da pobreza, nós éramos o país que tinha pleno emprego, nós éramos o país que se orgulhava de ter feito o grande feito de conquistar a nossa democracia para, com ela, fazermos coisas boas, mas existiram aqueles que, em desrespeito a ela, se perderam em projeto de poder pelo poder e agora jogaram o nosso povo para essa situação de legítima indignação. Brasil, e é por isso que a rede e o Partido Verde vão trabalhar um programa, já andamos muito, mas vamos integrar as contribuições do Partido Verde e um programa que trate do que de fato interessa para a nossa sociedade. O país precisa voltar a crescer, precisa ter investimento, para ter investimento a gente tem que enfrentar o problema da falta de credibilidade. Para ter credibilidade é preciso não enganar, porque já estão fazendo um esforço muito grande de substituir ideias por projeto de poder, de substituir um projeto de nação por mais um projetinho de eleição, já estão fazendo de tudo para que o Brasil continue do mesmo jeito. Nós queremos trabalhar um programa de governo em que o crescimento econômico é resultado de um dever de casa, que tem a ver com o controle das contas públicas, que tem a ver com encarar as reformas, principalmente a reforma da Previdência, mas sem que seja uma reforma draconiana, sem ouvir a sociedade, ouvindo apenas uma parte, encarar o problema da reforma tributária. E é isso que nós vamos fazer para que haja descentralização, para que não se tenha regressividade em que os mais pobres não tenham o que pagar mais, para que se tenha uma reforma tributária em que prefeitos e governadores não tenham que viver de mesadas do governo federal. Vamos ter uma reforma política que acaba com a reeleição, que cria as candidaturas independentes, que estabelece apenas dois mandatos para o legislativo. Vamos rever os pontos draconianos da reforma trabalhista. Uma mulher grávida não pode trabalhar em situação de risco. Isso não é modernizar as relações de trabalho, isso é voltar a relações pré-modernas. Nós vamos corrigir as atrocidades, mas são necessárias reformas da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária e, na base de todas, a reforma política. Dialogando com a sociedade, dialogando com o Congresso e não tem outro meio. A palavra é dialogando. Vamos acabar com a reeleição, mandato de cinco anos, a partir de 2022. Eu terei apenas quatro anos. Vamos enfrentar as mazelas do Sistema Único de Saúde. Eu já tenho aqui a pessoa que é a base referencial para esse debate e essas saídas, junto com a inteligência de saúde desse país, preservando, inclusive, as coisas boas de outros partidos. Vamos recuperar políticas sociais que davam certo e que foram perdidas. Nós temos compromisso com o Bolsa Família, temos compromisso com Minha Casa Minha Vida, aperfeiçoando esses programas. Mas temos compromisso também com o tripé da política macroeconômica, com a responsabilidade fiscal, porque não se pode gastar mais do que aquilo que está acontecendo. Nosso projeto de governo é um projeto de governo de transição. Não queremos um projeto de 20 anos. E eu acho que foi aí que muita gente se perdeu. O PSDB, que deu uma grande contribuição com o Plano Real para a Economia, entrou dizendo que era 20 anos. O PT, que deu uma grande contribuição para a questão social, entrou dizendo que era 20 anos. Nós vamos dizer, entrar dizendo que será a quantidade de anos que o povo brasileiro dá de acordo com a Constituição. É quatro anos. A gente vai lidar sem que seja pelo voto da população fazendo acordos espúrios por tempo de televisão e por recursos milionários do fundo partidário. Nós estamos, inclusive, em uma política que equilita esse jogo. Não precisa de partido, concordo, mas existem partidos que são programáticos. E é preciso que tenha uma base equânime, porque dinheiro público e concessão pública de tempo de televisão não é apenas para aqueles que são os atravessadores da democracia e do orçamento público brasileiro. Eu quero terminar dizendo que logo, logo, estaremos colocando as nossas diretrizes programáticas no registro da minha candidatura e do Eduardo. Será uma grande felicidade essa assinatura programática e altamente coerente. Temos diferença? Temos diferença. Mas eu aprendi a viver na diversidade. Nos meus 16 anos de senadora, não existe uma prática política minha, nem como cristã católica, que sempre fui, nem como cristã evangélica, que hoje sou, que ateste contra o Estado laico, que atente 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 contra o Estado laico. O direito das pessoas do meu país. Quero fazer uma campanha mobilizando o Brasil e os brasileiros. E não venham dizer que eu e o Eduardo não somos um projeto viável, não temos viabilidade. Eu ouço isso. E ouço análises de pessoas dizendo que a gente não tem viabilidade, mesmo quando as pesquisas nos indicam favoravelmente. Agora, o que assusta é porque dizem que somos inviáveis. É porque não substituímos a população pelo centrão. É porque não trocamos o futuro dos brasileiros por tempo de televisão. É porque não trocamos a economia próspera que queremos para o Brasil, a sociedade justa e sustentável que queremos para o Brasil, a democracia ampla e respeitosa da diversidade política, social, cultural, religiosa que queremos para o Brasil, por dinheiro, para ter marqueteiros mentirosos falando, fazendo verdadeiras películas em horários enormes de tempo de televisão. Eu sou especialista em frestas. Ser alfabetizada aos 16 anos pelo Mobral em 15 dias e chegar até aqui foi uma fresta. ter ido pela primeira vez no médico, aos 15 anos de idade, com hepatite, depois de ficar o dia todo na fila porque era indigente, naquele tempo não tinha a carteira do INPS. Minha tia era faxineira e eu fiquei esperando até sair a última pessoa. Quando terminou, ela me levou para um médico especialista em fígado e doença infectocontagiosa. Não vou dizer o nome dele também, porque ele já nos deixou. E a sua família são todos meus amigos hoje, graças a Deus. Mas como aquela professora, mesmo tendo dito o que ele me disse, ajudou a salvar a minha vida. Que Deus abençoe a sua família. E quando eu cheguei na frente dele, ele disse, agora que você trouxe essa daí, Maria Bita. Eu estava bem fraquinha, bem magrinha. Pessoas com hepatite ficam muito pálidas, da cor de açafor. E eu olhava para aquilo tudo, aquele homem de branco, eu não tinha conhecimento daquela lógica, porque eu só era atendida no máximo por farmacêutico e pelos guardas do DDT, que faziam aborrifação a cada seis meses. Foi inclusive eles que, coitados, me deram remédio para malária, eu estando com hepatite. É uma dose terrível. E ele olhou para mim e disse, agora que você trouxe essa daí, Maria Bita, essa daí já está com a alma no inferno há muito tempo. E eu, que sou uma pessoa de fé, ouvi aquilo. Alguém que sai lá da mata, que tem tanta esperança nos médicos, que ouve no rádio, que tem ciência, que eles podiam me ajudar, que podiam me acurar. Ele matava o meu corpo e a minha alma ao mesmo tempo com aquelas duras palavras. Eu estou aqui para dizer para o Brasil que aquela pequena fresta da saúde pública pela qual eu passei não era menor do que a fresta, que agora temos, que já largou muito. Eu e o PV, e o Eduardo. Nós vamos dialogar com os brasileiros, vamos fazer um movimento, não vamos fazer fake news, não vamos desconstruir biografias. Eu não posso ter sido colega do Ciro durante o tempo que ficamos no governo, trabalhando junto e agora só porque pensamos diferente. Começar a mentir e destruir a vida da pessoa. A mesma coisa em relação a Alckmin, a Bolsonaro, a quem quer que seja. Eu quero entrar nessa campanha para oferecer a outra face junto com o Eduardo. E nisso temos um perfil parecido. Para a face da mentira, a verdade, para a face da preguiça, o trabalho, para a face do desânimo, a esperança, para a face do ódio, a união. E é por isso que nós estamos juntos para mudar o Brasil. Vai ser bom para todos nós, inclusive para aqueles que terão um tempo, um sabático, para reler o estatuto, para rever suas propostas e para se encontrar com os fundamentos que os levaram a existir como instituições partidárias importantes para o Brasil e a democracia. Não quero mais que o nosso país tenha líderes para liderar o atraso. Não quero mais disputa para o atraso. Temos que disputar os avanços. E para os verdadeiros avanços, o maior protagonista, o que vai agulpar a cena chama-se povo brasileiro. Só vocês podem fazer a mudança. Só o povo pode nos dar o termo de referência. Muito obrigada, meus companheiros da rede. Muito obrigada, meus companheiros do PT. Muito obrigada a todos os trabalhadores da imprensa. Estamos aqui, novamente, pela terceira vez, talvez em situação bem mais difícil do ponto de vista dos recursos, do tempo de televisão, das estruturas, mas confiando de que, dessa vez, a postura vai derrotar o mecanismo, a postura vai derrotar as estruturas. O povo brasileiro não vai ser substituído por centrões de esquerda, de direita, de centro, de lado. Quem está no centro é o povo brasileiro. O mundo brasileiro não vai ser substituído com a participação, mas confiando de que, da comum. O povo brasileiro não vai ser substituído com bastante grande e com bastante grande e com bastante grande. O povo brasileiro não vai ser substituído porque o povo brasileiro não vai ser substituído com a mão de que os brasileiros que estão sendo manifestado, Brasil, Brasil, Brasil!